Então gente, olha só, acordei já com uma cratera aqui, com a minha rosácea super atacada, tá assim desde sábado E tá horrível, olha isso Tá com maquiagem por cima, mas só pra vocês terem uma visãozinha E aí, vou tentar uma consulta com a Dermata e tal, mas não sei o que vai acontecer Bom, tô aqui no posto já, vou começar a estudar porque só tem vídeo, só chegou um pouquinho de novo E realmente daqui a pouco já chega mais, que tá um dia lindo lá fora inclusive Outra coisa, queimei minha mão hoje com um chá, derramei a água do chá na mão, tá bem doloridinha E... Por enquanto é isso, mas eu tô tipo num dia meio ruim, a princípio, espero que melhore Isso aqui tá me incomodando pra falar, isso aqui tá me incomodando pra mexer o rosto e agora minha mão ainda pra ajudar Mas tá ok, vamos sobreviver Fazia muito tempo que essa rosácea não atacava Mas ok Só umas bolinhas, né? Agora essa espinha... Meu Deus Gente, fazia muito tempo, eu não sei, acho que alguém jogou um olho gordo em minha pele, alguma coisa Porque não é possível Então a minha pele tá ótima Então, né, ó, tirei a maquiagem pra vocês verem, vem contar Não foi por isso que eu tirei a maquiagem, tirei a maquiagem porque eu tô em casa, daí eu já cheguei, já tirei Consegui um horário com a minha dermato, que é maravilhoso Ela vai me atender no último horário, eu dei uma mensagem pra ela, eu mostrei como é que tava Delas que queria dar uma olhada E aí o que acontece? Agora, de tarde eu dormi, eu não aguentei Porque ontem à noite eu não conseguia dormir Então eu dei uma dormidinha depois do almoço Uma dormidona, na verdade, eu dormi duas horas Coisa que eu não tenho o costume de fazer, que eu não gosto de fazer E fui na psicóloga também E agora eu vou estudar Eu busquei banana Com pasta de amendoim pra comer E a aguinha que tá ali, ó E eu vou gravar o study vlog do meu estudo de agora Então, se alguém quiser, né, só assistir o study vlog E vou gravar com a cara assim mesmo, né Porque vida real é isso aí E... É isso, gente Ah, essa pasta de amendoim é da Putz Acho que é Putz o nome da marca E ela tem chocolate branco, ela é muito gostosa Tem whey Ela é muito boa, sério Eu não gosto de pasta de amendoim no geral Essa foi a única que eu consigo comer E ela é bem docinha, assim Mata super a vontade de comer doce Eu ainda não comi com banana, vai ser a primeira vez Mas eu acho que vai ser bem bom Então, gente, eu acabei de terminar De coisar aqui Daqui a pouco eu já tô indo pra Dermato Mas eu achei uns vídeos aqui no YouTube Que eu tava com... Com vontade de assistir Eu deixei a página aberta, nem fechei Eu e Guta, bom dia no posto Guta concentrada Vai, cinco segundos, Guta Quatro, três, dois, um É, gente Porque você tava usando problemas para nos conectar no sistema Um dos computadores saiu Daí você tem que começar tudo de novo E conectar todos ao mesmo tempo A gente põe em cronômetro e clica E tava dando errado Porque estava no caps Daí a senha tava errada Mas agora já deu certo É isso aí Eu acho que sim E aí é isso aí, né Estamos eu e Guta aqui Ok E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Já está de boas. Então agora as meninas estão atendendo as pessoas que estão ali e eu estou esperando tirar o próximo. Então, enquanto eu espero, vamos de metal. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fomos liberados à tarde. E aí? Porque vai ter reunião interna aqui no posto. E aí, para a colo que a gente pode ir para casa. Então, já estou liberada. Amanhã não tenho, né? Amanhã eu tenho cirurgia. Então amanhã eu tenho cirurgia. Vai ser bem legal. E é isso. Né? Eu vou conversar muito mais. Bom que eu vou ter bastante tempo para estudar agora de tarde. E aí, vai ser bom. Né? Vamos lá. Então, eu estou em casa e... Cheguei em casa e organizei os resumos no computador. Depois eu vou mostrar a pastinha que eu tenho aqui para vocês. E imprimi todos que eu não tinha impresso ainda. Daí, vou mostrar ali que eu organizei. E eles vão mostrar alguns para vocês que estão muito bonitinhos. Aí, eu almocei. E agora eu vou começar a estudar. Vou assistir videoaula da Medcel. Resolvi assistir de obstetrícia. Que são capítulos que eu já li e não vi a videoaula ainda. Então, eu vou aproveitar para assistir essas videoaulas. E é isso aí. Estou aqui, ó. Na cama. Vim na paz. Adoro ficar assim, gente. Sério. Acho mara. E é isso aí. Só quero aproveitar e mostrar para vocês como ficou a minha anotação. Na primeira aula que eu assisti. Ficou assim. Bonitinha. Aqui, eu basicamente copio os slides e faço algumas anotações extras. Eu queria muito. Tipo, só anotar os pontos importantes. Não copiar todos os slides. Mas aí, eu sinto, às vezes, que eu não presto tanta atenção na aula. Então, eu tento prestar o máximo de atenção. E para isso, eu acabo copiando os slides. Ó, gente. Aqui, eu tenho uma pasta no meu computador chamada Medcel. E aí, eu dividi e coloquei. As matérias, né? Tem mais. Essas aqui são as que eu já assisti a algum vídeo. E o que eu faço? Quando eu já imprimi, eu coloco dentro da pasta, ó. Aqui, Gineco, tem alguns. Vou saber se tem mais. Então, os que eu já imprimi, eu coloco dentro da pasta. E os que eu ainda não imprimi, eu deixo aqui. Que daí, eu já sei que eu ainda não imprimi. Daí, eu junto vários e vou imprimindo. E só imprimi e tá tudo certo. Depois eu vou mostrar os encaminhos. Bom dia, eu já tô aqui no levador do lugar das cirurgias que eu vou assistir. Hoje, então, já começamos cedo. Vou chegar lá, só trocar a roupinha, colocar o pijama e entrar com a cirurgia. Porque começa a preparação tudo, a anestesia, tudo às sete horas. Então, já tá começando. Ó, já tô de roupinha. Podia ter falado de marco-beda, mas eu não achei. É, o cabelo preso. Todos os negócios aqui. Ó, tá, acho lindo. Minha mãe veio me buscar, mas eu resolvi mostrar essa vista pra vocês. Eu acho muito linda. Aqui é a Catedral de Joinville, que é um dos pontos turísticos. Aqui também a passarela. Já mostrei aqui no vlog, mas andando, né? Então, aqui tô com a cidade de cima pra vocês. A baixa da cidade. Acho muito lindo a cidade. Pois é, a mamãe também veio buscar, saca a marquinha da touca. E é nóis, né, gente? É isso aí. A vida é assim, o cabelo ficou marcado, de amarrar. Mas tudo bem.